E aí galera, eu no canal abrogado mais um vídeo para o canal pessoal, mais um tutorial que eu vou trazer para vocês aqui, agora do jogo Real Boxing com mod de dinheiro infinito, a versão aqui atualizada é 2.5.0, mas lembrando que sempre que tiver uma atualização, eu vou estar disponibilizando aí pessoal no canal. Lembrando também, é importante vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais também, como vocês podem ver tem uns ícones sociais aqui no canto inferior do vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo assim que sai. Bom, bora para o vídeo aqui que eu vou estar mostrando como baixar e instalar. Aqui tem a imagem do jogo, o jogo não precisa de internet pessoal, como eu coloquei aqui online, necessita de internet para jogar, mas não precisa. O jogo é offline, você está mudando logo logo aí no site e vocês vão precisar de dois arquivos, o APK MOD e o ABB. Vocês vão baixar o arquivo APK MOD e o ABB. Lembrando também pessoal, que eu vou deixar na descrição o link, através desse site aqui ó, que vocês vão primeiro precisar passar por esse site para depois poder baixar e ser redirecionado para o site download. Vocês vão clicar aqui ó, não sou um robô, como muitas pessoas tem dificuldade de passar por esse processo, eu estou ensinando aqui ó, marca aqui na opção de flechinha, apontado para o lado esquerdo. Espera a contagem acabar aqui dos 10 segundos pessoal, quando acabar vocês vão clicar em get now, get now, clica aqui nesse botão get now e vocês vão ser redirecionado para o site aqui do download. Feito isso, vocês vão clicar aqui em download APK MOD, download ABB, vocês vão baixar os dois arquivos, vão ser redirecionado novamente para aquele site de encurtador e assim que vocês fizerem o processo, vocês vão clicar em get now e vocês vão ser redirecionado. Então, abriu uma nova aba, é só vocês fecharem aqui ó, e clicar novamente ó, dn aqui e aqui o APK, lembrando que é o APK mais o ABB que vocês precisam baixar, ele está ocupado no Zip Share, vocês vão clicar em download para iniciar o download do APK e vão clicar em download para iniciar o download do arquivo ABB também. Quando vocês baixarem dois arquivos, vocês vão clicar em download, quando vocês baixarem dois arquivos, vocês vão clicar onde está localizado o download, no meu caso está aqui em próprio download, são essa pasta aqui ó, zip e o arquivo APK, realboxing APK e o arquivo Zip. A gente vai precisar extrair aqui ó, descompactar, vamos mover para, mover armazenamento interno, Android, OBB e dar o OK. Como eu já movi, não vou precisar mover novamente. Instalar o arquivo APK. Como eu já instalei, pessoal, não vou precisar instalar novamente. Beleza? Quando vocês instalarem, vocês iniciem o jogo normalmente aí. Vou abaixar um pouco aqui que está alto. E a gente vai iniciar aqui o realboxing. Tudo certinho aí, pessoal, como vocês podem ver. Vamos aumentar um pouquinho aqui para sair o áudio, né? Vídeo Games, VG, Excelente, em digital. Como vocês podem ver, pessoal, 10.464.600 moedas de ouro lá, praticamente infinito. A gente pode estar comprando vários recursos, customizar. Esse daqui é em moedas de ouro, não tem como comprar, né? Porque tem que ser em ouro, em coins. Tem um modo multiplayer aqui também, ó. Arcade, Quick Fight, ó. Dá para a gente comprar aqui, ó. 700, só dei um. Comprar não, né? É para ganhar, se não me engano. Enter, Store, ok. Get it now? Meu Deus, eu estou indo para a Play Store, comprando os produtos aqui da Play Store. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. É porque eu não estou muito familiarizado com o jogo. Então, vocês que devem saber não, a gente ficou os produtos aí para comprar. E é isso aí, eu espero que tenham gostado. Eu vou jogar e fazer uma gameplay aqui. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.